Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Leva meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba entrego a quem merece usar Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Leva meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba entrego a quem merece usar Eu vou ficar no meio do povo espiando A mangueira perdendo ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixo ao sambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixo ao sambista mais novo O meu pedido final Então como é que é? Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Falaram que meu companheiro, meu amigo surdo Parece absurdo, apanha por tudo Ninguém canta samba sem ele apanhar Aí, Calmi! Calmi, não me seu companheiro, amigo pandeiro Também tira corpo do mesmo coqueiro E apanha sorrindo pro povo cantar Bandeiro, não é absurdo, mas é o meu nome Não me chamo surdo, mas aguento comer Bandeiro não come, mas pode apanhar Há o povo que vibra na força do som brasileiro Não é só o surdo, nem só o bandeiro Tem uma família tocando legal Você cantando, tocando e batendo na gente Passando por tudo tão indiferente Não conhece a dor de um instrumental Batuqueiro, batuqueiro Cantando samba pode bater no pandeiro Batuqueiro, batuqueiro Cantando samba pode bater no pandeiro Batuqueiro, batuqueiro Batuqueiro, batuqueiro Cantando samba pode bater no pandeiro Batuqueiro, batuqueiro Batuqueiro, batuqueiro Cantando samba pode bater no pandeiro Batuqueiro, batuqueiro Batuqueiro, batuqueiro Muito obrigado